Agora atenção, pois os estudantes que participaram do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, conhecido como Enad, neste domingo, dia 25, tem até quarta-feira, dia 21, para preencher o questionário do estudante. Entenda melhor na reportagem a seguir do Plaza. Assim como a participação na prova, o preenchimento do questionário é requisitado para colação de grau. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira e INEP, diz que não haverá mais a opção de preencher o questionário após a aplicação do Enad, como ocorria até 2016. O Enad será aplicado neste domingo, dia 25, a 550 mil estudantes de cursos de 27 áreas do conhecimento. A prova é voltada para estudantes que estão concluindo cursos de graduação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no exame deve constar em seu histórico escolar. O Enad é o principal componente para o cálculo dos indicadores de qualidade dos cursos e das instituições do ensino superior. A cada ano, o exame avalia um grupo diferente de cursos superiores. A avaliação se repete a cada três anos. As informações sobre o exame estão disponíveis no site do Enad. Uma das novidades desta edição é o aplicativo do Enad disponível nas plataformas Google Play e Apple Store.